Vamos conversar com a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Marina Janjá, como eu fiz referência aqui quando trouxe o depoimento do Rony Von ao programa Qual é a Música. Mari, mas há uma série de programas que a gente pode elencar aqui, que o Silvio Santos apresentava, e muitos formatos que ele importou daí dos Estados Unidos. A gente consegue trazer uma lista para quem está conosco, até relembrando um pouco desses programas que fizeram sucesso aqui no Brasil? Bom dia. Bom dia, Carol, bom dia a todos. Pois é, muitos, muitos programas daqui dos Estados Unidos foram a inspiração para Silvio Santos criar esses sucessos da TV brasileira, principalmente os programas de auditório, claro. Ele conseguia, tinha esse olhar de perceber aquilo que valia a pena levar para o Brasil, como adaptar isso também para o público brasileiro. Então a gente preparou aqui uma lista de alguns desses nomes. Olha, Show do Milhão, quem não se lembra do Show do Milhão, foi inspirado em Who Wants to Be a Millionaire? Então quem quer ser um milionário aqui nos Estados Unidos? Também o pioneiro dos reality shows de confinamento, de pessoas ali trancadas numa casa, a Casa dos Artistas. Em 2001, no SBT, que ele importou aqui, na verdade, levou o formato desse reality show de confinamento, de pessoas ali numa casa, né? E todo mundo observando para ver como é que isso ia acontecer, como é que ia ser a dinâmica entre essas pessoas. Então foi isso que Silvio Santos levou para o Brasil. Qual é a música, como você falava também agora, né, Carol? Também quem não se lembra de qual é a música? Que é um game show inspirado aqui no programa dos Estados Unidos, Name That Tune. Então, qual o nome dessa faixa, né, que ele traduziu para qual é a música? Foi um quadro ali de vários programas, que fez parte de vários programas de Silvio Santos, do SBT. E também um programa de namoro. Programa de namoro, olha, quadro namoro na TV, que ficou no ar no programa do Silvio Santos até 1988, inspirado no The Dating Show aqui dos Estados Unidos, né, programa do namoro mesmo. Então, a tradução literal, ou seja, a gente percebe, né, toda a quantidade, né, a variedade de programas que Silvio Santos levou para o Brasil inspirado nos programas daqui dos Estados Unidos, que eram sucesso na TV dos Estados Unidos. Inclusive, quando ele vinha para cá, né, Débora trouxe ontem essa informação, quando ele vinha para cá para os Estados Unidos e assistia muita TV daqui, voltava para o Brasil cheio de ideias, a equipe já sabia que ele ia voltar cheio de ideias, falando sobre essas versões, sobre adaptar esses programas para o formato, né, que agradaria a audiência brasileira. Lembrando que lá atrás, claro, a gente não tinha internet, a gente não tinha acesso, né, a esse tipo de conteúdo. Então, era preciso realmente viajar para ver o que os americanos estavam consumindo aqui, como era a TV aqui nos Estados Unidos. E aí, essas viagens davam ideias a Silvio Santos que importava esses formatos, formatos, muitos deles até hoje no ar, né, que inspiraram outros programas também. Aí a gente está falando, claro, de uma revolução da TV, mas muitos desses programas que acabaram indo para a internet também, né. Então, é aí que a gente vê muito da importância também de Silvio Santos nesse sentido, né, de ter entendido como levar esses sucessos aqui da TV americana para o Brasil. Carol. É interessante, né, Mari? Quando a gente fala dessa importação, por vezes, era até mais uma inspiração do Silvio Santos. Ele via esse formato, que fazia sucesso aí nos Estados Unidos, trazia para o Brasil, mas dava aquele jeitinho brasileiro, colocava o toque dele naquele programa, naquele show que ele poderia proporcionar para o público brasileiro. Exatamente, exatamente, Carol. Aí Silvio Santos tinha toda aquela coisa da interação com a plateia, né, o jeitinho brasileiro, né, de fato, o carisma ali do brasileiro, né, a animação. Aí fazia aviãozinho de dinheiro, né, jogava para a plateia, tudo aquilo que aqui não tinha, na verdade, mas que Silvio Santos acabava acrescentando e dava toda uma outra cara para o programa, né. E até hoje mesmo, muitas vezes acontece, aliás, logo que eu cheguei aqui, né, cheguei aqui cinco anos atrás e eu lembro de ligar a televisão e estar passando um desses shows, o que a gente conhece como o Roda Roda no Brasil. Sim. E eu fiquei assistindo aqui e falei, olha, igualzinho, né, o Silvio Santos, o Roda Roda, mas no Brasil, claro, com o carisma dele, com tudo aquilo que fez Silvio Santos ser quem ele foi, né, quem ele é ainda, claro, na cabeça de muita gente, na população do Brasil inteiro. Então, é bem o que você disse, é pegar um formato que fazia sucesso aqui, adaptar com o jeitinho dele, com o carisma dele, com essa coisa da proximidade da audiência, a interação com a plateia, que sempre foi importantíssima, né, para o Silvio Santos e que rendeu vídeos que até hoje, né, ficam ali na internet, entretenimento, né, anos e anos de entretenimento e com certeza vídeos que vão continuar sendo revisitados, estão sendo revisitados agora, claro, né, por causa da morte dele, mas que com certeza vão continuar aí rodando a internet, mesmo para as gerações futuras que não viram o Silvio Santos na TV, certamente vão ver o Silvio Santos na internet nesses vídeos, né, porque ele realmente protagonizou momentos ali inesquecíveis, né, momentos inusitados, o inusitado da coisa, né, que acabava chamando a atenção. Você vê aquele homem de terno, que era o dono do canal, né, o dono da emissora, o empresário, o apresentador, passando por momentos ali extremamente inusitados, caindo num tanque d'água, jogando aviãozinho de dinheiro para as pessoas, enfim, tentando fazer... Tem o vídeo, um que está circulando muito dele tentando fazer ali, segurar a Hebe Camargo, enfim, vários desses momentos que com certeza vão continuar aí circulando pela internet, Carol. Mariana Janjá, como daqui a pouquinho ela volta, trazendo a repercussão internacional também sobre a morte de Silvio Santos. Obrigada, Mari, até já.